NETINHO NETINHO VITO Você não percebe que ele te ama e cuida de você Você só reclama e leva pra cama destruindo o prazer Só vê os defeitos e não tem mais jeito, só você não vê O que te faz de bom e assim esse amor caminha para o fim Você não merece o que ele faz, mas logo ele vai te deixar em paz Você vai entender e vai se arrepender, mas será tarde demais Você não merece o que ele faz, mas logo ele vai te deixar em paz Você vai entender e vai se arrepender, mas será tarde demais Você não percebe que ele te ama e cuida de você Você só reclama e leva pra cama destruindo o prazer Só vê os defeitos e não tem mais jeito, só você não vê O que te faz de bom e assim esse amor caminha para o fim Você não merece o que ele faz, mas logo ele vai te deixar em paz Você vai entender e vai se arrepender, mas será tarde demais Você não merece o que ele faz, mas logo ele vai te deixar em paz Você vai entender e vai se arrepender, mas será tarde demais Você não merece o que ele faz, mas logo ele vai te deixar em paz Você não merece o que ele faz, mas você não merece o que ele faz, mas você não merece o que ele faz Já é quase madrugada, eu ainda acordado, só pensando em você Coração tá machucado, nesse peito apaixonado, eu preciso te dizer Que eu te amo de verdade, eu te quero do meu lado, para comigo viver Volte logo, dá um jeito, vem pra perto do meu peito, meu amor, amo você Volte logo, dá um jeito, vem pra perto do meu peito, meu amor, eu amo você Eu preciso descobrir, se você sente por mim, o mesmo que eu sinto por ti Volte logo, não demora, desde quando for embora, minha vida é sofrer Eu preciso descobrir, se você sente por mim, o mesmo que eu sinto por ti Volte logo, não demora, desde quando for embora, minha vida é sofrer Já é quase madrugada, eu ainda acordado, só pensando em você Coração tá machucado, nesse peito apaixonado, eu preciso te dizer Que eu te amo de verdade, eu te quero do meu lado, para comigo viver Volte logo, dá um jeito, vem pra perto do meu peito, meu amor, eu amo você Volte logo, dá um jeito, vem pra perto do meu peito, meu amor, eu amo você Eu preciso descobrir, se você sente por mim, o mesmo que eu sinto por ti Volte logo, não demora, desde quando for embora, minha vida é sofrer Eu preciso descobrir, se você sente por mim, o mesmo que eu sinto por ti Volte logo, não demora, desde quando for embora, minha vida é sofrer Eu preciso descobrir, se você sente por mim, o mesmo que eu sinto por ti Volte logo, não demora, desde quando for embora, minha vida é sofrer Eu preciso descobrir, se você sente por mim, o mesmo que eu sinto por ti Volte logo, não demora, desde quando for embora, minha vida é sofrer Volte logo, não demora, desde quando for embora, minha vida é sofrer Netinho, Netinho Grito Eu vou transformar em pedra o meu coração De tanto implorar e sofrer de paixão Cansei dessa vida, chega não dá mais Foi quebrando a cara que eu descobri depois Eu amei por dez e sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado, esquecer as lembranças No meu sentimento eu vou fazer mudanças Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que eu não fiz, eu tenho direito Eu vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de se apaixonar Vou fazer tudo o que eu não fiz, eu tenho direito Eu vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de se apaixonar Eu vou transformar em pedra o meu coração De tanto implorar e sofrer de paixão Cansei dessa vida, chega não dá mais Foi quebrando a cara que eu descobri depois Eu amei por dez e sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado, esquecer as lembranças No meu sentimento eu vou fazer mudanças Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que eu não fiz, eu tenho direito Eu vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de se apaixonar Vou fazer tudo o que eu não fiz, eu tenho direito Eu vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de se apaixonar Vou fazer tudo o que eu não fiz, eu tenho direito Eu vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de se apaixonar Vou fazer tudo o que eu não fiz, eu tenho direito Eu vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de se apaixonar 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 Obrigado.